Em algum momento da franquia Yu-Gi-Oh! Você pode dar de cara com esse cara Que é a cara de um cara que tem um baralho bem fraquinho E que viveu gritando o nome de Serenity Que é... Joey Wheeler! Por ser um dos caras que vive jogando um tal de dado gracioso Por ser um cara que não tem título de sacerdote Mas tem um mago do tempo E por ser um homem bem irritante Que viveu gritando o nome Vai, dragão, bebê! Convido você aqui agora pra conhecer Seis fatos surpreendentes e curiosos Sobre Joey Wheeler O duelista do dragão negro de olhos vermelhos lá em Yu-Gi-Oh! Beleza? Fato número 1 É interessante saber que ele é conhecido como Joseph Joey Wheeler Na dublagem Games 4 Kids Bem como na versão brasileira e portuguesa do mangá Ele também é chamado de Joseph Joey Katsuya Na dublagem da Fonimation One Cut Lá na dublagem sueca do anime Seu nome é Katsuya Jonoshi Como no japonês original Mas para se adequar ao script editado lá da 4 Kids Ele recebeu o apelido de Jono O seu nome às vezes é soletrado Katsuya Jinouchi Lá no anime japonês E é curioso saber também que o seu nome na dublagem Pode ser baseado no personagem lá de Wheeler Lá do Capitão Planeta Também pode ser uma homenagem a Joseph Wheeler Um comandante durante a Guerra Civil Americana Já no mangá quando Hyo Bakura Ou simplesmente Bakura Como conhecemos Convidou os protagonistas para jogar aquele jogo lá de RPG Envolvendo os montes de duelo O personagem de Jonochi foi chamado de Joey Já Bunted Kid também apelidou Jonochi de Joey Como se fosse uma forma de insultá-lo Fato número 2 É legal saber que o design do personagem de Joey Foi supervisionado por Kazuki Takahashi Que é o criador de Yu-Gi-Oh! Nos primeiros 7 volumes de um mangá de Yu-Gi-Oh! O penteado de Joey muda drasticamente Originalmente com duas franjas grandes na frente de suas orelhas O penteado muda para um penteado afilado Esporadicamente arranjado e real A primeira aparição colorida lá de Joey O mostra com cabelo castanho médio e olhos pretos E as aparições subsequentes Iluminam a cor do seu cabelo para loiros sujos e loiros Seus olhos são retratados como castanhos escuros ou apenas castanhos Já no anime na primeira série O penteado de Joey não muda E o penteado esporado colorido É um estilo loiro brilhante e é bastante usado Os olhos dele são marrons Já no segundo anime da série Ele tem cabelos loiros sujos, penteados, esporádicos e olhos cachinhos e escuros O seu traje usual do segundo anime da série consiste em uma longa jaqueta verde aberta Com a gola levantada, uma camisa branca por baixo e um jeans E mais tarde na série Sua jaqueta verde é substituída por uma jeans azul Ele frequentemente carrega um disco de duelo da corporação Kaiba em seu braço esquerdo Fato número 3 É trans saber que Joey morava com sua irmã Shizuka Que também conhecemos ela como Serente Wheeler E andava pela cidade com ela Como vimos no capítulo 136 do mangá americano de Yu-Gi-Oh! E no capítulo 195 do mangá de Yu-Gi-Oh! Na versão japonesa Eles então se separaram quando Joey tinha 10 anos na época de volta dos seus pais E Serente Wheeler, que ele chamava de Shizuka Foi trazido por sua mãe enquanto Joey morava lá com seu pai Como vimos no capítulo 4 do mangá americano de Yu-Gi-Oh! E no capítulo 63 do mangá japonês de Yu-Gi-Oh! Lá no capítulo 11 do mangá de Yu-Gi-Oh! Sabemos que Joey se tornou um delinquente de rua E frequentou a gangue Hirutani Por períodos de tempo enquanto ele estava no ensino médio Ele frequentemente se envolvia em lutas E desenvolveu grandes habilidades de luta Ele também andava com Hiroto Honda Que também conhecemos por Tristan Taylor Joey também vivia na pobreza devido ao vício do jogo e alcoolismo do seu pai Joey também fez um grande esforço para pagar as vidas do seu pai Como trabalhar em vários empregos E lá no capítulo 42 do mangá de Yu-Gi-Oh! Vimos que Joey era uma espécie lá de jornaleiro solitário no ensino médio O que significa que ele foi um dos poucos alunos que tiveram a permissão para trabalhar Enquanto ele frequentava a escola Fato número 4 É interessante notar, Geek, que lá no episódio 3 lá do Yu-Gi-Oh! GX O nome lá de Joey é mencionado em um episódio da dublagem Quando Jaden e Yuki duela com um chimpanzé lá no laboratório Onde o cientista diz que o nome do macaco é Wheeler Esta é uma referência a Kaiba Uma vez que chamou Joey de o macaco do Elisha E Joey também é mencionado, Geek, por seu nome lá por Pegasus Que inclui Joey entre os 5 principais duelistas como o número 3 Sendo que o segundo é Seto Kaiba E o primeiro é Yugi Como vimos no episódio 107 lá do anime de Yu-Gi-Oh! GX E quando Jaden e Yuki é levado para o duelo do passado contra Yugi mais jovem Jaden e Yuki então pegam um papel que tem uma imagem de Yugi, Teya, Trishan e Joey Como vimos no episódio 179 do anime de Yu-Gi-Oh! GX Fato número 5 Um duelista que se parece com Joey é visto duelando na área Daemon Contra um duelista que se parece com Frost E Thunder, que é o parceiro de Frost Também tem uma semelhança com o Joey como se tiverem na sua tela E lá na dublagem alguém pergunta se o duelista é Joey ou Wheeler E uma outra pessoa então responde que ele é como se fosse uma espécie de primo lá de Joey Que é Jesse Wheeler Como é visto no episódio 14 do anime de Yu-Gi-Oh! 5DS No entanto, Geek, na versão japonesa ele é considerado como um duelista sem nome Fato número 6 É transnotar que a HQ exclusiva que vem com o maléfico dragão negro de olhos vermelhos Diz que Paradox roubou o dragão negro de olhos vermelhos de Joey Para invogar o maléfico dragão negro de olhos vermelhos E é curioso saber também que Joey também trabalhava no Café Otogi Onde tinha que usar uma fantasia de cachorro e lixo de balões para os clientes Como você já vê aí em sua tela E um fato extra Geek, só para ter informação, beleza Geek? É legal saber que lá em Yu-Gi-Oh! temos um duelista chamado Tatsuya Jiyoshi Ele teve seu nome listado como um dos adversários lá da Hunter Pace Também conhecido como Mukoro Angel Onde Hunter perdeu para Jiyoshi Como é visto no episódio 1 do anime de Yu-Gi-Oh! 5DS E o nome desse Tatsuya Jiyoshi É uma paródia para Katsuya Jonoshi Que é o nosso queridíssimo Joey Wheeler E aí Geek, gostou saber 6 fases surpreendidas e curiosas sobre Joey Wheeler? Quer ver algum personagem, algum tema ou alguma sugestão envolvendo alguma coisa que você goste? Quer ver esse tema aqui no nosso quadro 6 fases surpreendidas e curiosas? Comente a sua sugestão aqui nos comentários, beleza Geek? E quem sabe algum dia você poderá ver essa sua temática aqui no nosso canal Oi Geek Beleza Geek? Estaria aguardando a sugestão e também estaria aguardando o seu comentário, beleza Geek? Bem, era só isso mesmo que eu tenho para falar Vou ficando por aqui até o próximo vídeo E quando eu disse para vocês, alguns comentários de vocês vão aparecendo aqui na tela De forma bem legal, bem curiosa Vocês vêm aqui no nosso canal Oi Geek Digitam uma sugestão, um comentário, alguma teoria Ou alguma coisa aqui relacionada ao mundo de Yu-Gi-Oh! Ao mundo dos animes, ao mundo de Dragon Ball Que aqui no nosso canal Oi Geek Os seus comentários são sempre lindos e são sempre considerados, beleza Geek? Gostou deste vídeo? Conheceu nosso canal aqui agora? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo E deixa o seu like aqui neste vídeo que isso ajuda bastante, beleza Geek? Você não imagina o quanto você nos ajuda deixando o seu like aqui neste vídeo E em todos os nossos vídeos Para que a gente possa ampliar o nosso conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube Por isso que é super importante você deixar o seu like aqui neste vídeo E também comentar alguma sugestão, alguma teoria, algum comentário Aqui na seção dos comentários que eu estarei aguardando o seu comentário, beleza Geek? Não saia aqui deste vídeo se deixar o seu like aqui neste vídeo Que isso ajuda bastante, beleza Geek? Eu sou o Luciano Sérgio do canal Oi Geek E te vejo no próximo vídeo, beleza Geek? Valeu! E aí